Um sonho da Bruna, desde a sua infância, era conhecer a Disney. Realizar um sonho nem sempre é uma tarefa fácil, mas é muito prazeroso. O sonho de Disney era construir um lugar onde as crianças de 8 ou 80 anos pudessem se divertir. Um lugar limpo, mágico, algo diferente de tudo que já tinha sido criado até então. Com muita luta e persistência, ele realizou seu sonho. A Bruna também. Up on a star, your dreams come true. A Bruna também. A Bruna também. Bruna, a gente tá entrando agora na Main Street, que é a principal rua aqui do Parque Magic Kingdom. Eu tava pensando, como a gente vai mostrar um lugar tão conhecido pras pessoas de uma maneira diferente? Então tem um convite pra você. Que tal a gente se divertir o dia inteiro hoje, mais conhecendo um pouco da história da Disney? Acho perfeito. Fechado? Fechado. Magic Kingdom tá dividido em seis terras. Adventureland, Frontierland, Liberty Square, Fantasyland, Tomorrowland e a Main Street. Inclusive você vai ver decoração diferente, as pessoas vestidas de maneira diferente. É muito legal. Acho que vai deixar o lugar um pouco até mais aconchegante e diferenciado um do outro. A gente tá indo começar pela Adventureland pra fazer a primeira atração que eu acho que você vai gostar. Ah, meu Deus, vamos lá. Piratas do Caribe tem a ideia de um grupo de piratas que vinha do velho continente roubar ouro do novo mundo. Sabe o que é o novo mundo? É... quando descobriram as Américas. 1495? 92. 1492. Você tinha o antigo continente, o velho continente que era a Europa e o novo mundo, aí ficou o novo mundo. E o que a gente vai ver aqui? Você vai conhecer o que chama de Audio Animatronics. São os bonecos que falam. A tecnologia é maravilhosa. E tem aqui Jack Sparrow. Bora lá? Vamos lá. Tchau, tchau. Bem, 5015, a gente tá simbolizando duas possibilidades aqui no parque, hora de entrar numa atração que molha. Então eu como sou um cara mais conservador, quero vir com essa linda capa, que se chama poncho em inglês, pequenininha. Trouxe aqui uns saquinhos plásticos que eu vou botar lá dentro no meu tênis para não molhar. E a Bruna optou por outra coisa. Eu vou me molhar mesmo, mas divertido. Eu coloquei um chinelo para o meu tênis não ficar molhado depois. E para o meu cabelo não ficar todo molhado e ficar estranho, depois eu vou prender. Ela vai com a GoPro dela feitoral e eu vou com a minha sim. Então, bora lá? Bora lá. Tchau, tchau. 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 Música Música Todo mundo levanta, levanta as duas. Mas você tem que ser diferente, né? Tem que ser diferente. Você tem uma mão só, será que ela está? Bru, você acha que a gente vai levar o Zé na próxima atração? Eu acho que ele vai adorar. Bom, tem a russa, será que ele aguenta? Zé, o que você acha? Eu acho bem legal. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O Zé foi esmagado! Acabou? Acabou? Zé, Zé! É sério? Acabou? É sério? Acabou? É sério? Acabou! Quer que a dormida inteira? Ah! Quer que a dormida inteira? Eu quero! O Zé amou! Ele quase saiu voando e foi esmagado por mim pela Rogério! Eu fui esmagado! Eu fui esmagado! Oi, meu Deus! Olha a estrela! Ai, gente! Muito feliz! Vamos lá as duas! Vamos lá! Olha que legal! Olha! Olha os sete anões! Ai, que lindo! Ai, o Pinóquio! Que lindo! Que lindo! Olha! Olha o Pato Donald's! Olha a Margarita! Olha a Fluto! Mãe! Olha o placerto! Vila! Que lindo! É o Vufim! cámara! O dia aqui na Disney está sendo incrível, uma experiência única. E as próximas imagens do Magic Kingdom você confere no segundo episódio. E eu te espero por lá, porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. A timeless journey, through lives of fantasies, we're only a wish, creates things like this to appear, the most magical place, the most magical place on earth, is here. A timeless journey, through lives of fantasies, we're only a wish, creates things like this to appear, the most magical place on earth, is here.